O favoritismo é do São Paulo, mas a estrela da noite é Alex do Palmeiras. Ele usa habilidade e raça para passar por dois adversários e servir Magrão, que faz 1 a 0. Uma estrela que tenta e não alcança a bola cruzada por Christian, mas que vê de perto o segundo gol do Palmeiras marcado por Claudecir. Um jogador capaz de dar dois chapéus, um sobre Emerson, outro em Rogério Senne e fazer este golaço. 3 a 0. Um gol tão bonito que o próprio autor tem dificuldades para descrevê-lo. Em palavras é complicado, muito difícil, né? É ver também um time que perde por 3 a 0. Tentar a reação com tanta vontade. É ver Marcos numa noite inspirada de grandes defesas. Ele só não pode fazer nada quando a bola bate na mão de Daniel e o árbitro marca a pênalti. França cobra e desconta. 3 a 1. Kaká, com habilidade, faz o segundo. Mas as esperanças de um empate São Paulino param mais uma vez nas mãos de Marcos. Ele faz uma, duas, três grandes defesas no segundo tempo. As esperanças param também nas expulsões de Wilson e de Emerson. A estrela da noite brilha novamente. Ele sofre pênalti de Rogério Senne. Era uma jogada passiva de expulsão. Se o juiz quisesse ter expulsado, teria todo o direito. Arce cobra com perfeição. Palmeiras 4, São Paulo 2. Faltam duas rodadas para terminar o campeonato. E neste domingo, o São Paulo pode garantir o título de campeão brasileiro de 2008. Se vencer o Fluminense, a equipe de Muricy Ramalho pode conquistar o tricampeonato. A faixa de hexacampeão, neste domingo. Morumbi lotado. Todos os ingressos vendidos para o jogo que pode decidir o título. São Paulo e Fluminense, ao vivo, neste domingo, 5 da tarde. O agito da galera, a emoção em campo, você curte de camarote, na tela da Globo. Agora tem um adversário, tem o Fluminense. O time que melhorou muito depois de René Simões assumir o comando. Morreu ontem à noite, Marcelo Portugal Gouveia, ex-presidente do São Paulo. Marcelo Portugal Gouveia nasceu em 1938, tinha 70 anos. Ele sofreu uma cirurgia cardíaca e estava, desde a cirurgia, na UTI do hospital. E acabou não resistindo, morreu esta noite. Agora a bola em jogo para você, ligado na Globo. Começa a decisão para o São Paulo. Fluminense vai para o primeiro ataque com o Marouca. O chute, o rebote. Logério! Hernanes vai arriscar o chute. Não pegou bem na bola. Sobrou para o Borges e girou. Fernando Henrique! Movimentação dentro da área do Rogério. Lá vai ela, venenosa! Cabeçada na trave do Luiz Alberto. Olha o Hugo. Tocou a bola lá na direita. Chega Jô Wilson. Encarou o Júnior César, faz o cruzamento. Cabeçada é do Hugo para fora. Olha o Jorge Wagner, devolveu para o Rodrigo de pé esquerdo, bateu para fora. Boa movimentação do Tartar. Recebeu, tocou para o Washington, na cara do Rogério. Pega o rebote último do Fluminense. A batida para o gol! Tartar do Fluminense! Agora na esquerda, Jorge Wagner, já olhou para a área. Tocou, André subiu, ajeitou. Borges pegou de primeira! Gol! Borges do São Paulo! A torcida do São Paulo comemora o empate. Cheio ali no pego. Mas foi o suficiente essa bola que bate no chão para tirar Fernando Henrique da jogada. Bola para o furo do gol! Atingindo a orelha do Fernando Henrique. Olha o time do São Paulo. Está em jogo. Dago, aberto, bateu para fora. Partiu o Jorge Wagner. Jogou lá para dentro. Na trave! O desvio na trave. Pega o rebote Borges. Tentou e passou pelo Maurício. Jogou para dentro da área. Tira o Washington como zagueiro. Exige do São Paulo pelo menos um ponto contra o Goiás. Fim de jogo no Morumbi. Termina o jogo no Morumbi. Não deu para o São Paulo garantir antecipadamente o tricampeonato brasileiro. Vão começar as semifinais do Paulistão 2009. Os craques e os artilheiros das quatro maiores forças do futebol paulista. O matador Cléber Pereira. A força e a juventude de Keirisson. O fenômeno Ronaldo. O coração valente de Washington. Há quase dez anos a gente não tem uma semifinal tão emocionante. Santos e Palmeiras. Corinthians e São Paulo. Olha aí minha gente. Alegria do futebol no campo e página que mancada. Futebol 2009. Bola em jogo para você ligado na Globo. Começa a caminhada de Corinthians e São Paulo. Tentando chegar a decisão do Paulistão. Ronaldo. Primeira participação dele praticamente na semifinal. E agora deu uma pegada forte em cima do André. Deu uma pisada em cima do André. Os jogadores do São Paulo ficam revoltados. Os do Corinthians vêm para o meio. Formou bolo. Na entrada do Ronaldo em cima do André. E o Ronaldo vai levar o cartão amarelo. E ponto final. Começou também com... Olha, essa foi a entrada do Ronaldo. Maruca e Christian também. Foi uma entrada forte do Ronaldo. Assim, ó. Ele puxou a bola com os dois pés. Impedido a entrada do jogador do São Paulo. A atitude antidesportiva. Miranda, Washington, André. Todo mundo ali. Ela vai fechada. Gol! Miranda, do São Paulo. A imagem mostra claramente isso. Vem embora o time do Corinthians com o Elias tentando empatar o jogo. O jogo invadiu. Golaço! Gol! Elias do Corinthians! Gol! Lindo gol do Fataíru! E bobeou o Alessandro. A bola sobrou para o Borges na cara do gol. Felipe! Alessandro e Borges brigam por espaço. Em cima da linha Elias. Faz o segundo gol dele no jogo. Elias salva o Corinthians. Veja. Tocou mal a bola Jorge Wagner. Foi falta em cima do Elias. Sobrou a bola do Ronaldo. Para fora! Rogério! Ele vai marcar. Ele está expulsando o jogador do São Paulo. Ele deu a falta. Ou não. Ou ele vai dar a falta. E acaba de expulsar o Rodrigo. Não entendi nada. Ele deu falta aí. Que foi um choque natural. Segue o jogo. Não houve dolo do jogador do São Paulo. Segue o jogo. Rolou no Douglas. Está aí para o Dentinho. Saiu o Rogério. Para fora! Agora tem a chance. Jorge Wagner. Bateu para o gol, Felipe! A bola sobrou para o Douglas. Vai bater para o gol! O Rogério ia tomar um frango histórico. A trave salvou! Douglas virou o jogo. A tentativa era com o André. Mas o Renato jogou para dentro da área. Dominou o Elias. Bateu para o gol! Rogério! Joga no Jorge Wagner. Vamos caminhando para os 48. Vai terminar a primeira semifinal no Pacaembu. Corinthians ainda tenta. Cristian bateu para o gol! GOOOOOOOL! Cristian do Corinthians! Quando tudo parecia decidido! E acaba mudando a vantagem que era do São Paulo e passa a ser do Corinthians por dois resultados iguais. Impressionante a história deste jogo semifinal! Sobre o Atlético Paranaense. No Morumbi, o São Paulo recebeu o Havaí. Comecinho do jogo, o Rogério bateu essa falta. A bola chegou a resvalar na trave esquerda do gol defendido pelo Renan. Aí jogada pela direita do Havaí, o Robinho tocou para o Roberto. Ele vai, chuta e a bola bateu no pé da trave. Primeira grande chance do Havaí no jogo. Esse chute aí do Roberto. E olha! Cruzamento vem do Patrick. Que bola do Roberto! Olha lá! Categoria de esquerda virou o pé e guardou. 1x0 para o Havaí. Jogada pela direita. O Roberto cruzou e o Pirulito, o Alex Silva, jogou pela linha de fundo. Jogada pela esquerda do Roberto e gol do Vandinho. Mais uma jogada do Roberto. E o Vandinho... Posição legal do Roberto ali, né? Lança até difícil, mas posição legal. Aí ele cruza. O Vandinho está atrás da linha imaginária da bola. Portanto, também em condição legal. 2x0 para o Havaí. Vandinho! Na frente do Rogério, sem chances. Dagoberto caprichou, ajeitou, levou para o pé esquerdo e isolou. A defesa do Renan. E depois, observe. Fernandão Hernandes. Por favor, Fernandão, deixa eu chutar. E aí o Hernandes acertou. E diminuiu para o São Paulo. Olha lá! Sai, Fernandão! De canhota, no ângulo. Gol do São Paulo. Amanhã, a Taça Libertadores da América vai dar show de emoção na tela da Globo. São Paulo e Internacional. Agora, essa camisa do Fernandão. Tem uma mão vermelha ali do Bolívar. Isso aí é falta ou, Marcinha? O juiz fica ali, olha. Ele apita e olha para a bola. Fica olhando a movimentação lá dentro. Foi direto para o gol. Renan falhou, Alex, tocou. Gol! Alex Silva, do São Paulo. A torcida do São Paulo solta a voz do Morumbi. A torcida do Internacional lamenta a infelicidade, a falha de Renan. Partiu do Alessandro. Bateu para o gol. Desvia da bola! Gol! Do Alessandro! Gol Internacional! Empata o jogo, o Colorado do Morumbi! Ou seja, o São Paulo precisa de mais dois gols para se classificar. Bola na área, tirou o Renan. O Internacional está na boa posição, é legal, o Ricardo Oliveira. Gol! Ricardo Oliveira, do São Paulo! Os jogadores do Inter reclamam com a bandeira da posição do Ricardo. Vem o repote do Renan. Um chute para dentro da área. A posição é legal. O Ney dá condição. Ricardo girou. Ficou cara a cara com o Renan. Mandou para o fundo do gol. No Sandro. O Sandro saiu reclamando. Chegou o Fernandão. Aí não pode, né, Monsilha? Não pode, vai tomar o cartão amarelo. Olha lá, o auxiliar levantou a bandeira, chamando atenção. O São Paulo pressiona, precisa do gol. Que toque lindo do Jean. Chega Hermannis, faz o cruzamento. Passa pelo Fernandão. Não vai embora pela linha de fundo. E troca aquele meia mais ofensivo pelo Juliano, no caso antiga, que era o do Alicentro. Falta do Tinga. Vai ser expulso de Campo Tinga. Vai ser expulso de Campo Tinga. E que sina é essa, hein? Ele foi expulso no jogo final da Libertadores. Agora toma o segundo amarelo, o vermelho. Chegou e bateu na bola. Fazendo o corte. O Juliano, o Fernando. Caiu o Fernandão. Venceu por 1x0 lá. Perdeu por 2x1 aqui. O gol marcado fora de casa. Definiu a classificação. Os jogadores do Internacional comemoram. O Rogério chora. Como se ele fosse um iniciante. 37 anos e ele chora. E o Hernandes chora. Como um fantasma. Te sinto sem você me ver. Me exorcizo em sua casa. Depois volto a me esconder. Como um fantasma.